É agora que a gente vai lembrar se funciona, né? Peraí, mas qual que é o mais fácil pra fazer? O Capkan é o mais fácil. Não sei, peraí, deixa eu ver. Não, precisa de três. Eu vou de Doc. O que que você vai? Afinco? Não, eu vou de Hulk, eu vou de Hulk, Odrisa. O Afinco vai de Capkan. Porque o Afinco, eu dropo o coletinho lá. Puxa, puxa a Capkan aí, puxa a Capkan. Não, o cara pegou. É, de Frost também dá, de Frost também dá. Ah, é boa, o Afinco pega Frost, beleza. Ô, Paty, fecha a lateral, o estéreo fecha do outro lado lá. Tá, eu fecho lá. A cara vai de Capkan é o topo de caveira, velho. Alguém foi de doze aí? Alguém foi de doze? Não, não adianta, porra. Ah, tá, beleza. Nada, nada, nada. Para manter o refém em segurança, fortifique a vida. Vai, bora lá. É, Ficão, bora, Ficão. Bora, bora, bora. 10 anos, gente. Ô, para de assistir nossos vídeos aí, Afinco. Eu tô tomando teu cu. É, Ficco, eu tinha que fingir pelo menos, porra. Nossa, o cara não sabe nem brincar, podia fingir pelo menos pra ficar putinho, né? Cara, muito sem graça. Por isso que nem que eu odeio você, Afinco. Por isso que a gente pode ver com você e falar, Ficou muito chato, não joga mais com ele, não. Porra, Ficão, eu tava aqui como? Achando que a gente ia fazer a trollagem. Galera, ó a galera da live toda empolgada achando que ia rolar o bagulho. Cara chato demais. Ô, Drizze, vamos cada um de um ladinho aqui, Drizze? Ou não vai? Eu tô de shot aqui. Ih, arregou. O inimigo tem a localização do refém. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles descobriram. Ah, enrei tudo. Não. Batatei. Batatei, tarara. Pô, vamos reforçar, time? Opa, time, batata. Eu não sei nem que tinha refém aqui, tinha ranqueada com refém, velho. Ficou muito burro. Ah, aqui eu tô com uma barotada, velho. Tomei. E salvei? Alguém me salva, alguém me salva. Tem mais um aqui, mano. Vem pra cá. Peraí, peraí, Ficão, sobe, 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 sobe. Olha isso, foi no coro! Aqui, 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 Ficão, aqui, Ficão. Boa, garoto. Tira a faca. Tá puta! Eu gosto. Calma, galera. Calma. Ah, tudo isso. Blackbird em cima, Ficão. Cuidado aí, querido. Ah, só fazendo objetivo, mano. Nossa, ele tinha na cara desse tweet, velho. O Buck também é a dama, hein? Ele teve um maior tempo pra parar, mirar, e eu não meti uma bala. Ai, meu Deus. Pequenso advantage. Viu, né, Stere? Vai aqui perto agora, Stere. Bacala, não. Ah, Stere caiu. Ah, boa, Doc. Puta, que bom. Prefair, Stere. Prefair, Stere. O Afinco, o Afinco, cuidado. Tá ali, ó, tá ali. Tá no canto da sala ali, ó. Dá pra pegar ele da cozinha, dá pra pegar ele da cozinha. Boa, Afinco. Nossa, o Afinco de hack, o Afinco de hack, cuzão. Ligou, ligou, né? Ligou. Olha, olha, olha. Ô, louco. Eita, caralho. Caralho. Ele fez exatamente o buraquinho pra pegar no cara, cuzão. Mano, mano, mano. Você acha que tá jogando por... Mano, mano, mano. Tá jogando, tá jogando. Pula, skill. Ô, Trish, tem que pagar um açaí depois dessa. Ih, boquete. Rolou. Açaí? Tem açaí em Curitiba? Açaí é uma coisa de pico quente? Tem, mano, tem. Aqui do lado de casa, um bagulho de açaí é muito bom. É que aí vocês não precisam de geladeira pra guardar o açaí, né? Esse sábado, o Drish prometeu pra ti, filho. Ah, não prometi não, Patife. Ele acha que nós somos a menina. Não sei como é que nós vamos sair juntos, Patife. Mas pode. O Drish não sai nem... O cara que entra aqui... Não, o cara que entra aqui só pra jogar o Rainbow Six, acho que vai que eu vou sair... Começar aí com ele. Ah, não entra aqui pra falar mal dos outros, não entra aqui pra... É, não entra aqui pra conversar, não entra aqui só pra ganhar inscrito. Ah, eu achei. Só quando o Drish tá em live que ele aparece. É, só quando eu tô em live, só pra ele ganhar um montão de inscrito. Ah, chupai. Galera, agora, todo lugar que vocês virem, o Afinco é chato demais. Não grava mais, não grava mais com ele. Boa, boa, galera, boa, galera. Isso é muito idiota. Todo lugar, é todo lugar. Isso é muito idiota. Todo lugar, galera. E tem uns fãs babaca... Tem uns caras que são legais, mas tem uns fãs babaca que vão realmente fazer isso. Ih, falou que todo mundo que fizer isso é babaca, galera. Agora todo mundo fazendo. Vai, mostra pra ele o quanto de babaca vocês são. É, vai, Drish. Vai, mostra o quão babaca vocês são agora. Não, beleza, Drish. Vai que ele vai chorar, galera. Toma quase. A gente tá quase conseguindo. A gente tá quase chorando já. Não, quer deixar o Afinco médio. Vai deixar o Afinco médio. Os babaca é só pedir. Vai comentar besteirinha nele. Fala que o Adolfo é melhor que ele. Que ele vai pedir pra sair. A gente sabe o que que não é. Ô, louco. E também, garotinho. Galera, todo mundo enrola a gente aí da Adolfo. Fala que o Afinco falou que ele é ruim. Tem na esquerda aí, tem na esquerda aí, mano. Tá me trollando, mano. Tá me trollando, mano. Que eu vou morrer pra esse spot ridículo, mano. Ó, o Pussy já era também. Botou só a careca. Ah, mano. Vai na Drap, velho. Cruzaram o time em vocês, velho? Cruzaram, cruzaram. Nem cai aí. Cuidado aqui das costas. Não, não. Pega o corredor pra correr atrás. Ah, tinha corredor, mano. De onde o Drizzy veio? Tá trollando. Veio de baixo, mano. De baixo. Não, é preciso que o Drizzy foi por cima. O Lodolama tá caído lá. Ah, tava atrás do refém. Fiquei com medo de tirar. Afinco, salvo o gringo. Ih, morreu. Afinco, tem um reto no... Nossa, Afinco, onde você tá, querido? Lá do outro lado do avião. Nossa, Afinco, onde você tá, querido? O Drizzy tava ali, velho. O Drizzy tava ali? Como é, Afinco? E o que que tá fazendo do outro mapa? Do lado do mapa? Afinco, os caras são ligeiros, Afinco. No outro mapa, literalmente. Afinco, tem um deitado embaixo do refém e o outro lado do outro lado, mano. Tá no corredor aí. Vai pegando. Pega um pixel aí, pega um pixel aí, Afinco. Corredor já matei. Pega um pixel dentro da cozinha aí. Já vai mirando no refém pela cozinha. Já vai mirando no refém e eu quero ter deitado embaixo do refém. Aí, Afinco, te pegou. Vai mirando no refém, eu quero ter deitado embaixo do refém. Ó lá, ó. Só dá um bucão nele. Você vai dar um refém, idiota. Embaixo, não dá pra ter a cabecinha embaixo, não pega o escudo. Olha o esporte desse maluco aqui, tá ligado na puta. Pô, vocês viram isso? Como o cara matou, tipo, muito longe, velho. É lag, querido. Tá jogando com os Dimitris, tem coisa que não adianta fazer aqui, não. Uma prostituta não gosta. Fira na puta. Os caras são muito meni de LOL, né? Caralho. Muito, muito, muito. Vai ter que jogar LOL por causa dele. Acho que vai ter uma 13. Ó, vamos montar um time de LOL aí? É assim, ó. Se for fazer... É como, é como, é como, é como, faz. Eu não sei se é idiota, não. É, Afinco, eu tô ridícula. Afinquinho, vamos montar um time de LOL aí? Eu, você, Tris, estéreo. Bora? Nossa, mas eu carrego vocês. Pode ficar tranquilo. Não, mas é pra jogar contra Smurfs, né, querido? Pra pegar os afincos do LOL também. Os afincos do LOL não. Os Dmitry do LOL. Perdão. O que eles dizem os Dmitry e os afincos? Ah, aí. Me desculpa, afinquinho. Me confundi sem querer. Peguei. Ô, Drizzy, vamos arotar, Drizzy? Vamos, Drizzy. Eu vou dar uma procura de barra. 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 Drizzy não é cansado. Do ao hackiii. É o último dia, né, Patif? Tem que aproveitar. Ah, aproveita. Já é o último dia mesmo. Bora, Finco. Brilha, hein, querido? Vamos lá, vamos lá. Espera um pouquinho. Dá uns dois segundinhos pra eles se movimentarem. E vai. Você vê, Patif? Ah, morri. O cara ligou. Ah, é do teu lado, velho. Eu dei o bocão nele e não morreu. Ele ficou muito azarado, velho. O cara ligou, Patif? Ligou, ligou. Ligou, ligou, ligou. Ligou, ligou, ligou. Patif? Ah, já sou chorão mesmo, foda-se. Olha o Lodolamo morrendo. Ligou, ó. Tá uma mirada no... Ih, tá, eu amarei o Stereo. Batei mais, Stereo. Batei mais, cara. Ó o Stereo tomando aí, ó. Ligou, ligou, certeza. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Ah... O Patif chora muito, mas ele não liga, não. Então ele tá de hack porque o Patif é um chorão. Eee... Eita, ligou, não, ligou, não, Patif? Ligou, ligou, ligou também. Ligou, ligou. Vamos botar aqui, ó. No hack. Ah, Patif chora muito. Então olha aí, ó. Vamos ver se o Stereo não tá de hack, ó. Se liga. Parece que você morre, né, ó, o seu demônio. Aí, ó. Viu, ó? Olha como ele se movimenta que nem um hacker. Até o cara, até o cara acusou ele ali, ó. Eu não tô vendo, eu não tô com o chat. Nem saber. Não, no Gmitry é da hora de deixar o chat porque os caras ficam chorando demais. É, eles choram? Só o outro de toque no Gmitry. Opções... Onde é que é? Exibição, né? Ahn... É a última opção lá embaixo. Não é exibição? Não, não é exibição. Ah, é opções. Opções. Aí a terceira opção ali, preferência é display de navegação. Display de navegação e lá embaixo é o astral bate-fato. Eles te detectarão. Eles te avistaram. Dmitry. Foda, cara. Ah, mano, na corredora, Pink. Pega nas costas aí. Vladimir Hacks. Ih, hack, hack. Ih, o Driss tava mesmo, teve essa parede. Ó lá, ó lá, ó. Ó, vazou, vazou o hack. Ó, pegou o cara. Ih, tá caralho. Ó como ele já chega mirado, ó. Vixe, como que ele sabia? Não tinha como saber, mano. Não tinha como saber. Ah, e agora? E agora, e agora, e agora? E agora? Que farto eu da... Eu fico, fico médio com você. Não tem como ficar médio com você, Driss. É uma pessoa muito especial. Pô, o Capitão tem a COG? Não, né? É, hein? Ah, eu tô de a COG, inclusive. Todos os ataques tem a COG, menos o... O Kepkan e o... Todos tem, menos. Menos os Russia. Ok. Todos tem, menos. Ah, mas é que o Russo é um time... Não, não, ok, ok, entendi. Todos tem, menos. Tá. Tá. Tá embaixo. Meu hack já me mostrou aqui também. Essa vai. Eu não vou ganhar concordância. Não, não vou ganhar agora. Não, eu tô de cidade de Miguelito. Ele jogou com o Double Miguelito hoje, o Patite. Sério? Perdeu. Um Double Miguelito no time. Tá jogado demais. O que é o Double Miguelito? Deixe localizado. 10 segundos. Os Maxi estão bom? Os caras que a gente tava jogando, velho. Era o Miguelito Juan e o Miguelito Pablo. Nossa, eu fiz pontos demais. Olha, olha os pontos pidos. Não tem bombom marotando. Eles não sabem o que é isso. Pra trás do Lodolama que ele vai morrer rapidão. Tá bombom onde? É... Vai, limpa em cima, limpa em cima aí, Stalin. Tá limpo? Clear. Clear. Olha que idiota. Como é isso? Tudo limpo, mano. Nossa, o maluco... Mano, o maluco é o deus de ficar atrás de shield, velho. Esse maluco é God dos shield, não pode ser. Sério, cuidado aqui. Pra você sair daqui, você vai precisar na trap timer. Olha isso. Nossa, eu tomei. Vou pegar em cima, mano. Ô, Sério, você tem carga aí? Você pode ir aqui embaixo, mano. Nunca vi alguém jogando. Eu não tenho carga, não. Nossa, mano. Sério? Tiff, aí no corredor tem três shield. Aquele Jager tá deitado atrás do segundo. Aí, ó. Ah, eu errei porque na hora... Esse maluco é o deus do shield, velho. Ali, ali, ali. Eles explodiram alguma coisa, velho. Na hora, eles explodiram alguma coisa. Ah! Tem muito na cara que eu tava ali também. Que idiota. Você derrubou ele ou está ali? Não sei, mano. Nossa, time. Que vergonha. Não, aquele cara ali não dá não, mano. Eu nunca vi um cara... Não, mas é que a nossa Ashe também, hein. Puta que pariu. Ele tem a nossa Ashe. Cadê esses escudos explodidos aí? Caralho. Vocês estão atrás do shield, mano. E o pior é que o shield tem hitbox. Tem como pegar no cantinho do shield daquele jeito, não? Não, gente. Eu limpei, mano. Eu limpei em cima. Tá drogando. Tá debrinque. Tá andando. Tá debrinque. Não, não pega imprensa não. A imprensa é o das poltronas, mano. Pega o executivo. Limpei em cima. Bonitão. Era o trabalho de vocês. Mas de embaixo, mano. Agora, sem termite, sem nada. A Finco morreu pro cara zoado lá no final. O cara zoado lá, eu vi. Essa é a verdade mesmo. Quer deixar o mistério médio. Minha piroca. Deixa eu falar que ele é uma Ashe ruim. Eu vou parar de marotar. Uma Ashe maravilhosa que eu sou dedicado pra caralho. Vocês tem coragem de falar isso. Passou um carrinho. Por baixo do sofá. Ai. Ficou no PK. Não, eu tirei só. Só no pé, mano. Caralho. Caralho. No pé que me tirou 25 de vida. Ah, eu peço desculpas pelo vacilo. Foi só um tirinho no pé. O Afinco não muda nunca. É, acontece, galera. Só mais 10 segundos. Eu vou ficar chill aqui embaixo. Vou só pegar os caras quando eles vacinarem. 5 segundos e contado. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Shhh. 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 Tô olhando. Cavalho imundo. Aqui dentro, foda-se também. Não ligo. Ih, olha lá o revoltado. Olha que revoltado que ele é, pessoal. Ah, eu sou desse tipo mesmo. Eita, tem glaço. 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 Aonde? Nada do avião, aonde? Mentira, não sei se tem não. A bolinha roda não. Só pra deixar vocês emocionados. Que louco. Cadê o rubber band aqui no meu bloco, mano? Que dólar. Shhh. Shhh. Ah. Ah, vai tomar no cu, mano. O jogo não pode fazer isso, velho. Eu tava teleportando, mano. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Põe na minha câmera, põe na minha câmera. Eu tô vendo aqui o corredor, tá ligado? Olha a tua câmera. Olha a bolinha, olha a bolinha do Brasil, ó. Ó. Tem que acertar o ritmo aqui. Não passa. Tem cara em cima na cabinha, tem cara na cabinha. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Estéreo, olha a estéreo. Tô vendo. Olha que dada a bolinha. A bolinha. Hã? Tô vendo uma coisa ali. Shhh, 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 shhh. Agora desceu o cara móvel. A dude tá vindo pelas costas, hein. Shhh. Tem um. Teste de descer Tô com um de vida, tô com um de vida, mano Então vem, então, ó, eu que te atirou Sai, sai, peguei Irmã, em cima de você, Pati Vai, 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 vai rápido, mano Olha a Twitch matando vocês aí, mano Tá lá na escada Alguém me atirou Ó, e na cabine, Pati Tem um na cabine De cima, não, fica aqui, eu tô chill Se ele passar, eu pego de costas Na costa não tem ninguém Na cabine ainda Desceu na escada da cabine Nossa, impossível Eu tirei toda a vida dele É o Black, não é? É, ele subiu de novo, não na cara, Pati Não na cara, ele tá descendo agora Cara, ele tá com muita pouca vida Eu tô de C4, eu tô de C4 Quando ele botar a cara aqui, eu levo ele Olha como ele matou, velho Calma, ele tá vindo, ele tá aqui agora Que filho da puta, velho Não é possível Ele quebrou em cima da cozinha aí, Pati É, ele tá aí Ele vai descer, a qualquer momento Se ele pular, me avisa Não tem como ver isso Eu tô usando a câmera lógica São dois, Pati O outro não tá por aqui, não Fica esperto que pode vir em tua esposa Ó, ele tá lá em cima ainda Pulou, 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 Pati Entrou cozinha, entrou cozinha Ah, eu deitei, deitei e morri Deitei e morri Caralho, mano Como, como que o cara... Ah, o Otava no outro lado Mano, como que esse cara me deitou tão rápido, velho Como, ele me deu um tiro, mano Eu tava full life, velho Não, mas ele foi muito cagado comigo também Ele deu só um hito e só um headshot Mano, mas ele não me deu headshot, o afim Que ele me deitou, mano Então, ele foi muito cagado pra mim também, mano Tipo, muito idiota Porra, que merda Vai, joga, joga sério Pega a main aí, mano Não perdi pros Arrombado, não Aquele filho da puta lá Fica atrás do Shield Estérico, a Pritinash aí, Estérico Tá, deixa eu mudar o download dela, então Eles vão pegar lá em cima de novo E aquele Arrombado vai pegar Esconder o cu atrás da... Do refém de novo, mano Caralho, mano Não, eu tô puto Porra, eu não sei porquê Eu não sei porquê que eu corri, mano Eu queria saber porquê que eu corri Na direção do Patife Eu devia ter metido o C4, mano Muito idiota, velho Eu vacilei também Mas eu queria ter certeza que eu ia matar Aí já tá uma miada Nossa, que raiva, velho Não, aí embaixo Ah, eu tô puto porque era pra ter sido bonito Confirmado, o refém foi localizado Também não me conformo, velho Porra, era só outra jogada C4, mano O meu cara tava muito miado, velho Poxa, o que era? 10 segundos pra inserção Ai Incessão em 5 segundos Refém localizado É no meio, né? É, eu vou limpar a traseira do avião Ah, que ódio, mano. Eu tenho carrinho, ó. Olha só, filho. Na minha época, o moleque tinha carrinho, a gente batia. É muito tecnológico, né? Ah, minha filha. Peraí que eu vou dronar, hein. Ó, na cozinha tem a Frost na esquerda da porta da cozinha. Ela tá bem no cantinho lá, Patife. Tá bem lá no fundo da cozinha? É, lá no fundo, lá no east, lá no east da cozinha, tá ligado? Peraí, fica de olho nela porque eu vou tentar quebrar o arame aqui, porque senão esse arame vai me fuder. Tá, é só arrochar eu te aviso. Você dá o playfire, só falar vai e ela vai ficar na porta. Tá parada ali ainda. Tô ouvindo passos dela. Ela tá parada, ela tá deitada e tá andando de um lado pro outro. Eu não tô conseguindo estourar essa porra. Aí, Afinco, Afinco, na tua direita, Afinco, na tua direita. Vara a parede aí na direita, vara a parede aí na direita. Afinco, Afinco, aonde você quebrou, filho? Do outro lado, onde você quebrou? Na direita, onde você quebrou? Essa parada aí. Ela foi com medo. Matei, matei, matei. Tem uma trap aí, Patife, na cozinha. Eu falo no... Fala cantinho que é um pouco melhor, mano. Porra, direita, filho. Aí, onde você quebrou, na direita. Cantinho. Até o Patife, entendeu essa? Nossa. Até o Patife, sempre que me tratou de idiota, né? Não, até o Patife entendeu essa porra. Nem era pra ele. Rodrigo, você não quer dar uma olhada lá em cima, não? Uma olhada lá em cima. Ó, dentro... O cara tá atrás do... Ó, em cima, 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 Patife. Tá. Ó, afim, que a gente tá joguindo lá em cima, não tem como subir, não? Então, mas... Por isso? Ô, afim, não. Vem cá, afim, vem cá, vem cá, vem cá. Fala, fala. Sobe lá. Tem que pegar essa volta que eu vou meter o Thermite aqui. Eu preciso de visão, mano, pra ajudar o Drift. Em cima, em cima, em cima. Tá aqui, a volta que tá saindo as tuas costas aí. Ele tá no... Tá aqui, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Vou explodir, vou explodir. Fica aí. Ó, afim, cuidado agora. Fica olhando só em cima, tá, afim? Eu acho que eu deitei um cara ali. Valky corredor, hein, mano. A volta pode dar a volta pra cima de novo. Ah, o fio... Ah, mano, eu tinha... Por que que eu vim em ponto? O pulso tá lá do lado do refém. Onde ele tá, onde ele tá, Patife? Lá dentro, lá dentro, lá do refém. E a Valky tá aqui em cima. Tem uma Valky aqui comigo. Tem Valky aqui comigo aqui em cima. Pega lá a Valky com afinco, vai. Ou puxa o refém. Nossa, impossível. Eu dei dois tios na cara dela, velho. Em cima de você. Não, na cozinha, na cozinha. Sim, sim. Aí ela não sabe o que ele tá falando. Boa, Drizzy, cara. Boa, time. Que inimigos eliminados. Não, você é muito roubado, velho. Ela me deu um tiro de shot chegando, tipo, a 10 metros, velho. E me matou, velho. Boa, caralho. Boa, time. Boa, boa, boa. Foi boa. Nossa. Pô, você veio todo bobola. Eu não sei. Eu preciso ver essa porra dessa gravação pra ver por que eu ganhei 75 pontos. na porra dessa gravação. Ah, mas queimou que eu tava fazendo porra nenhuma. Ele voltou. Ah, já quica. Vamos quicar ele. Sabe por que ele se foi filho da porra? Não, não. Deixa dentro. Para, coitado. Eu tinha oito cruzados. Eduardo, pode ativar o modo lento aí, querido. Se tiver muito spam. Não tem problema, Dimitri. Vamos agora, ó. Tem na molinha, hein. Agora reforça aqui, mano. Eu vou reforçar lá em cima. Tá bom. Vamos jogar certinho. Vamos jogar certinho que os caras são ruins, cara. Perder pro Dimitri aí? Puta que pariu. Parece que eu pego. Eu perdi vocês de novo. Nunca perdi uma Dimitri na vida. Também não. Vamos domar ele. Porra. Só tá com calor aqui. Ô, sabe o que é pior, mano? Eu gostava muito de fazer aquela trap na cadeiazinha ali. E agora eu não posso mais fazer porque todo mundo me trola. Eu lembro da vez que eu te prendi lá até. Aí a gente já tinha feito. Ô, mas você sabe que já era a nossa trap, né? Por quê? Porque agora no próximo patch não vai dar mais pra fortificar a parede quebrada. Really? É. Volta, Fico. Agora volta, Fico. Boa. Vocês nem amarrotaram, velho? Como assim, Fico? É Glazer aí, Fico. Cuidado. Tira a cara. Vocês nem ensinaram, tá legal? Então, Driz. Eu vi lá que se a parede tiver um buraco não vai dar mais pra fortificar. A gente tá reforçando. Aí, velho. Podem reforçar aqui. Por quê? Eu quero reforçar aqui, porra. Agora você manda em mim. É a minha mulher agora. Sua mulher manda em você? Palma andada. Pode ir. Pode ir. Por favor, não pode ir. Eu não gosto de escutar contigo, não. Não, não é que minha mulher manda em mim. Eu só não gosto de contrariar ela. Tem gente na esquerda e na direita, Patife. Ah, boa. Tem gente na esquerda, tem gente na esquerda, Patife. Tá roxando. Eu ficando na trap. Eu fiquei na trap. Já morreu já na trap. Eu tinha um carrinho pela direita. Eu tinha um carrinho pela direita. Volta no objetivo lá, Fico. Caralho, ele fez granada. Toma no cu. Cozinhou a granada, velho. É capitão. É capitão. Não pega, cara. Levei o... Vou pôr e mata ele. O Buck. Tá dentro ainda? O cara tá dentro? Não, tá indo. Tá em qual lado? Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Ele tá lá na cabine. Tá lá na cabine. Ele tá lá na cabine. Olha uma puta que pariu. É o último. Tá na cabine, certeza? Eu vou fechar aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. É a cara que eu mato. Nossa. Liga ele, então. Foda-se. Ele tá passando lá no bagulho de bagagem, mano. Em cima? Bagagem? Aqui, do meu lado? Ele vai cair aqui nessa escada. Certo? Ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. E... Pra ver. Ele tá indo e metendo o pé. Ele tá... Oh, tá aqui, tá aqui. É black, é black. Matei. Não sei como. Eu não sei como. Mano, é sério. Foi muito errado isso. Aquela hora que era pra ter matado, não matou. Agora que não era pra ter matado, matou. Ah, pegou em cima do escudinho. Você viu? Não, pegou. Ele tá muito miado, mano. Não, passou a beiradinha do escudo e pegou no cocoruto. Eles vão pegar aí embaixo também. Cuidado com aquele maluco no shield lá, ó. Vai ser em... Ele vai ficar no mesmo lugar, provavelmente. Você que sabe, Dorsk? Deixa eu tirar aqui. DOROTHY. DOROTHY. DOROTHY não é o nome da... Da menazinha de josta? Precisamos resgatar o refém. Aquela que canta... Quer deixar o 3D match. Puta, essa é só o Bunny. E agora que eu sou a internet. Vai ser a internet. Nossa, eu vou ver. Eita. Ah, eles pegaram lá em cima. Johnny Hunter. Embaixo da cabine. Não, é embaixo da cabine, não é? Embaixo da cabine do... Que coisa da puta. Tá então, né? É a cara da principal. Filha da puta, vai ficar deitado no refém de novo. Tá com um a menos. O cara caiu de novo, velho. 10 segundos. Melhor ter que ficar dele, velho. Não dá pra ficar. Agora que eu lembrei, é ranqueado. Em sessão em 5 segundos. Apostas pro resgate. Achar e proteger refém. Tá, cara. Que louco. Calma aí, Pati. Eu tô com o drone ali. Esse é por aqui. Vamos por aqui, Pati. Vamos por baixo. Esse é o termite da cozinha. Porra, a arma do Blackbird é muito ruim pra esse rapaz. Fácil, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí que eu vou dronear. Tá batendo ali. Boa, 5. Posso ir? Pode vir. Pode vir. Fechar a porta lá, Pati. Sobe a cozinha. Pode vir, pode vir. Eles fecharam a porta do corredor. A cozinha, a cozinha. Eu tô com medo de me levar nas copas. Já olhei, já olhei. Não tem ninguém, não. Fechar a porta do corredor. Abre a cozinha. Ah, levei pra aquele... Ah, levei, Drizzy. Levei. Aonde? Ah, mano. Levei do pulse através da parede. Mas você foi corredor, porra. Você mandou ir corredor. Ah, falei corredor. Tá fechado. Abre a agulha na cozinha. Ele me matou muito sem querer, eu acho, velho. Ele não me viu em nenhum dos tiros. Não, não pulei não, afim. Você vai morrer, você vai tomar tiro cruzado aí. O que eu faço então? Drizzy, acima da escada tá furado. Você viu, né? A única opção da gente ganhar, afim, quando eu entendo pela principal e cruzar com Drizzy. Eu também acho, também pense nisso. Fechando alguma porta. Alguém estrancou do outro lado lá ou fechou a porta? Olha. Eu acho que fechou aqui. Não. Ele fechou a principal. Pra caveira, foi pra trás do refém. Só porra dessa 12 AP do caralho. Aberta aí, hein. Olha que merda, velho. Olha, Drizzy, aí dá pra explorar, hein. Ele da puta vai estar pegando o cover lá de novo, mano. Você tem que cruzar o tiro nele. Refém encontrado. Tem drone não, Drizzy? Mas você é afim. Calma aí, Drizzy. Segura aí, deixa eu afim pegar a franja aqui. Caralho, olha que era uma cabeça aqui. Um agente aliado restante. Assim que tomou, da franja. Ela tava lá nessa linha de trás, Drizzy. Aí. Boa. Ah. What? Ah, o Yeager de novo, mano. Esse maluco tá ali de novo. Vai tomar no cu, velho. Tá, não. Ó, time muito errado. É, tá no plot do arrepend de novo. Vai defender, mano. Toma cuidado, hein, time. Pega os mains. Você vê que de meter a gente começa tudo zoão. Chega nessa hora aqui, os caras tão como. É... Tá me fodendo esse Yeager. Só ele me mata, velho. Reuniões? É melhor? Vocês baniram o cara lá? Tiraram ele? Não, não dá pra clicar não. Não, ele caiu. Não sei como clicar aqui de novo. Nossa, tá morrendo demais, velho. Deixa eu jogar mais safe. Em todos os ataques, eu... Só aquele que eu ganhei lá, mano. Mas outros eu morri pra esse Yeager, fula da puta. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Aqui é dois, ó. Fortifica todas as paredes da turma aqui, mano. Vou fechar lá em cima. Tá bom. Vou fechar lá na cozinha, né? Tá bom. Não aumenta aí, querido. Não... Não vai fechar aqui? Vai fechar lá em cima? Não soa. Vai faltar um aqui. Aqui não vai fechar? Eu tenho. Aonde que é, Driz? Na cozinha. Vai. Deixa eu marotar, deixa eu marotar, deixa eu marotar. Cinco segundos encontrado. Câmera em posição. Alguém não pegou colete, hein? Tem um fato que eles pegam o colete. Fecha a cozinha aí, Pente. Pente, pra gente escutar os caras. Conseguiu marotar, Pente? Cinco segundos. Tentei, tentei. Onde eles estão? Onde eles estão? Se alguém tiver, dá cala aí. Tá subindo... O shield tá subindo... Escada aqui. Preparando o sensor cardíaco. Agora pode ter glass, hein? Espera aí. Ó, tá subindo, tá subindo. Tá chegando um aqui em cima. Se ele tiver no cantinho aí, minha vida... Ó, tá na escada. Escada? Bosta. Jogar esse quadro na escada... Já tá aqui em cima, já tá aqui em cima. Really? Não matou! Tira a cara, gente. Tira a cara, gente. Sacanagem, alguém mata ele, velho. Vem cá, vem cá, Drizzi. Vem cá, Drizzi. Vai recuando. Não, não, não. Levanta, não, levanta, não. Tem uma Ashe que tá lá embaixo. Por que não levanta, mano? Não, agora levanta. Levanta, ué. Era só se não desse tempo, vai. Tá levando. Não, matei os dois já, mano. Então vai. Preparando o sensor! O sensor aqui. A Ashe tá uma de lá embaixo, Finto? Tá. Ó, na cabine. Na cabine tem um de novo. Ó, chegando mais um na escada. Vão te detectar. Agora de novo derrete a chance, filha da puta, mano. Dois, né? A gente vai se foder, mano. Na escada, a Twitch, um terço da vida. Eu vou ter que dar a volta, velho. Eu fico com 10 de vida só. Ai, Marte aqui. Eu vou me toquear lá dentro. A Twitch tá muito miada aí na porta, ô. Eu vou morrer, mano. Fico com 19 de vida. Relaxa, daí tem atrás de defender. Ai, não perde não, não perde não, mano. Segura. Ó, ele tá do teu lado aqui, ó. Tá do teu lado, tá do teu lado esquerdo. Tem um Blackbird. Ó, a Twitch na porta, a Twitch na porta e um no corredor lá indo pra cozinha. O Blackbird indo pra cozinha no corredor. A Twitch tá na porta, vai aparecer no buraco agora. Ó, eu posso marcar. Eu posso marcar. Calma, relaxa. Para, para aí, para aí no cantinho da direita, Pati. Ó, tamo aqui. Para aí, ela tá aí, ela tá aí na direita, na direita. Reto, 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 na direita. Reto, vai. Boa, boa, boa. Tá colocando, tá colocando carga aí na tua esquerda. Tem que ter a Blackbird também. Tá colocando sua lá, ela tá ali, ela tá ali. Ela tá ali. Só fechar agora, mano. Ela tá ali na esquerda. Não, gente. Na esquerda, ali? Na esquerda, é. No mesmo lugar do Blackbird. Ela tá aí, ó. Ela tá aí. Só me ir aí. Marca ela, marca ela. Deixa ela vir. É, fica marcando. Ai, mentira. Matou. Boa, caralho. Oh, meu. Oh, na moral. Fucking hackers. Aquela varada na Twitch foi muito mentirosa, né, mano? O cara deve realmente achar que é hacker. É beautiful. Boa, time. Tá boa mesmo. Tá da casa até aqui, ó. Dá até uma emoção aqui, rapá. E aí